Então, tirante essa oposição destrutiva que nós estamos enfrentando, nós tivemos um entendimento muito bom na Câmara e penso que vai ser a mesma coisa no Senado. Talvez com um pouco mais de dificuldade, porque a correlação de forças é mais complexa no Senado, mas eu tenho certeza que nós vamos aprovar a reforma tributária. No Senado, agora, nós temos três desafios, talvez para concluir antes do final do recesso, que uma delas é essa questão da repactuação da dívida. O presidente Pacheco, legitimamente, ele é presidente do Congresso Nacional, presidente de um poder da República, apresentou um texto diferente do da Fazenda, com parâmetros, efetivamente, que distoam daquilo que nós imaginávamos. Eu tive a oportunidade de, muito cordialmente, conversar com ele na sala do presidente da República e nós combinamos de tentar sentar junto ao relator para ajustar o texto, inclusive porque o texto apresentado tem impacto primário imediato, nas contas primárias do governo federal. Então, é imediato, fora a questão da trajetória da dívida. Então, você está falando de, são duas questões que precisam ser trabalhadas, para sempre, o presidente Pacheco se mostra uma pessoa muito educada e afável no trato das coisas públicas, abriu a possibilidade de revisão do texto, e nós vamos levar à consideração do relator aquilo que o Tesouro Nacional entende que é desejável, porque tem um ponto que eu concordo e que concordo desde que comecei a renegociar com os estados em março do ano passado. Vamos nos lembrar que, em março do ano passado, nós aceitamos pagar 27 bilhões de reais para os governadores pelo calote dado no governo anterior por ocasião do ICMS e da gasolina. Eles baixaram artificialmente a inflação em 2022, baixando o preço da gasolina com o dinheiro dos estados. Houve uma ação junto ao Supremo, houve um acordo com a Fazenda já no governo do presidente Lula, e nós tivemos que pagar 27 bilhões de reais, 26,9 bilhões de reais, para os governadores, para honrar esse compromisso. Fora o calote dos precatórios, que é outra conta. Então, são muitas contas que estão sendo pagas. Mas o que eu penso é que 4% de juro real em cima do IPCA, ele é realmente insustentável, porque a arrecadação não cresce 4% ao ano. E hoje o indexador da dívida dos estados é IPCA mais 4. Então, eu já, como prefeito de São Paulo, fiz a renegociação da dívida de São Paulo. Era um indexador ainda pior, era IGPDI mais 9, era um negócio impagável. Eu, o governador Tarso Genro e o prefeito Eduardo Paes, lideramos um processo de negociação, aprovamos, conseguimos a sanção da presidenta Dilma, depois houve uma ação judicial, inclusive, que nós ganhamos, e a dívida de São Paulo hoje acabou. Hoje São Paulo tem grau de investimento por causa dessa renegociação da dívida que foi feita nessa ocasião, que foi em 2015. Então, eu sou a favor, eu entendo o pleito dos governadores, mas você não pode descobrir a cabeça e descobrir o pé, você tem que fazer um jogo que acomode as contas estaduais sem prejudicar as contas nacionais.